O mistério por trás das crateras que engolem cidades. Regiões do interior do Maranhão e de São Paulo hoje estão assim, à beira de verdadeiras crateras e abismos. Esses enormes buracos crescem com uma velocidade assustadora e ameaçam milhares de pessoas. Nossos repórteres explicam pra gente que fenômeno é esse. A imagem vista de cima impressiona. Uma cidade cercada por valas e fendas gigantescas. Elas surgem de repente, crescem e se tornam incontroláveis. A sensação é aquela de medo e que logo, logo a gente desce junto, né? Aqui, no interior do Maranhão, elas já engoliram mais de 50 casas. Provocaram acidentes, mortes e se tornaram uma ameaça real à própria existência da cidade. Quando a gente tá deitado ali dormindo, que cai uma barreira ali, balança a casa, treme dentro da casa. Só a pessoa dormindo ali dentro pra ele saber a situação em que nós estamos passando aqui. O mesmo fenômeno se repete em outras cidades, como esta no interior de São Paulo, que vamos mostrar daqui a pouco. O problema ali começou há 15 anos. Em Buritikupu, há 40. Com ruas movimentadas e um comércio vibrante, a cidade no oeste do Maranhão tem 55 mil habitantes e se parece com tantas outras no interior do Brasil. Mas é olhando de cima, para os arredores, que uma realidade assustadora se revela. Buritikupu está completamente cercada por imensas fendas, valas e crateras, que estão crescendo de maneira descontrolada e engolindo tudo o que encontram pela frente. Uma ameaça que tem nome. Vossoroca. Na língua indígena, tupi-guarani, Vossoroca significa terra rasgada. E hoje, nada define melhor o que está acontecendo em Buritikupu do que esse termo, terra rasgada. Nos últimos anos, a erosão causada pela água vem abrindo imensas valas e crateras, de maneira progressiva e quase incontrolável. Hoje, Buritikupu está cercada por 26 vossorocas, que a cada chuva avançam mais e mais em direção à cidade. As primeiras surgiram como pequenos sulcos na terra, que pareciam não incomodar ninguém. E a gente nota que as vossorocas crescem muito rápido. Tem vossoroca em Buritikupu que, durante um ano, cresceu 40 metros. E todas crescem da mesma maneira, sempre em direção à cidade. Dona Maria do Rosário viu uma surgir bem ao lado da casa dela, num lugar onde não existiam buracos. Rapaz, olha, não tinha nenhuma valinha aqui. Nada? Nadinha. Era o quê aqui? Um caminho, uma estrada? Olha aqui, rapaz, aqui passava carro. Hoje, não passa mais nada. O buraco, com 20 metros de profundidade, cresce cada vez mais em direção à casa onde ela vive há mais de 20 anos. Aqui, o prenúncio de chuva vem acompanhado pelo medo. E nas noites de tempestade, ninguém consegue dormir. Eu estou muito medo, né? De uma hora para a outra, de zabar, tá entendendo? Eu não durmo à noite. A casa de Dona Maria corre o risco de ser engolida e, por isso, já foi condenada pela defesa civil. Mas ela resiste em sair. Eu tenho fé em Deus que não é de ter precisão. Eu gosto muito da minha casinha. O avanço rápido desses buracos muda a geografia da cidade e confunde os moradores. Gil Dásio é entregador e percorre Buriticupu com a moto dia e noite. E foi numa noite, nesta rua, que ele quase caiu com a moto dentro da Vossoroca. Um abismo com quase 100 metros de profundidade. Acabei que vinha um pouco rápido de lá para cá e ainda acabei passando bem a beirano. Quando eu percebi, rapaz, eu parei ali e já foi me tremendo. Seu José Ribamar, de 80 anos, não teve a mesma sorte de Gil Dásio. Quem vê a imagem dele na beira de uma das maiores Vossorocas de Buriticupu não consegue imaginar que ele caiu numa caminhonete dentro desse precipício e escapou com poucos ferimentos. Para mim foi um milagre muito grande. Foi uma obra de Deus. Quem vê o que eu passei, como aconteceu o acidente, foi só um milagre de Deus. Ninguém via, não. E era de noite. A caminhonete despencou no precipício, numa altura de 80 metros. Quando o carro chegou lá embaixo, ele ainda estava consciente. Tentei sair do carro, fiz abrir a porta, mas não pude abrir a porta porque ficava encostado na parede do abismo. Não abria. E também o pé, puxei o pé, o pé não tinha movimentação. Seu José quebrou o braço, o pé e fraturou três costelas. O Alisson, que morava numa casa ao lado, ajudou a resgatar o seu José. Não esperava encontrar alguém vivo lá. Não, ele ainda nem queria deixar a gente ir ali dentro do carro porque ele estava com pena de quebrar o vidro. Pouco depois do acidente, o Alisson teve que abandonar a casa onde morava com a mulher e os dois filhos. Ele mostra como era e o que restou. Esse outro cômodo era o quarto do meu filho. E aqui o seu quarto? Era o meu quarto. Em alguns bairros de Buritikupu, o cenário chega a ser assustador. Aqui, por exemplo, nós estamos bem ao lado de uma das vossorocas mais recentes da cidade. Surgiu há menos de cinco anos e se transformou em um verdadeiro abismo que já engoliu várias casas. Nesta aqui, por exemplo, os moradores tiveram que sair, abandonar a casa e só restaram as paredes. Ali na frente, um pouco mais adiante, existia uma estação de tratamento de esgoto que teve que ser desativada. Assim como todas as outras, essa vossoroca também se alimenta de água. Mas além da água, da chuva, existe aqui uma outra fonte. Olha, segundo os moradores, esse bueiro está dessa maneira há vários anos. Jorra a água sem parar o tempo todo. E toda essa água vai justamente em direção à vossoroca. Mas como elas se formaram em Buriticupu e por que crescem tão depressa? Este professor de geografia explica que fatores como terreno, desmatamento e mau planejamento urbano estão entre as principais causas das vossorocas. A gente tem a história de Buriticupu entendendo que ela é construída em cima de um platô que é elevado. Entretanto, nas suas bordas, quando a cidade cresce, em rumo às encostas, tendo em vista ali a falta de planejamento urbano, as ruas acabaram que lançaram água em uma área que era muito suscetível ao surgimento das vossorocas. 89 famílias já tiveram que abandonar as casas e recebem 500 reais de ajuda da prefeitura. Outras 300 moradias estão ameaçadas. Há pouco mais de uma semana, o prefeito decretou o estado de calamidade pública. Segundo ele, uma forma de agilizar a liberação de recursos para o município. Ele calcula que as obras para conter e controlar as vossorocas em Buriticupu custem cerca de um bilhão de reais. Se realmente continuar como veio nos últimos 40 anos, a inércia do poder público, aí sim a gente vai poder ter aí um grande desastre em Buriticupu. O fenômeno que atormenta Buriticupu também assusta Lupercio, no interior de São Paulo. Lá, uma vossoroca de 300 metros de comprimento avança na direção do bairro. Claro que eu estou preocupado, estou até dormindo na casa dos outros, porque eu tenho medo de dormir aqui. A cratera já tem 15 metros de profundidade, Mas o problema começou com o rompimento da tubulação das águas de chuva no terreno de um sítio. A gente já correu atrás de vereadores da cidade, atrás do prefeito. Segundo os moradores, um dos donos do terreno é este homem, que apareceu de moto no local, mas não quis falar com a nossa equipe. A prefeitura acusa os proprietários de não terem feito as obras de contenção para evitar a vossoroca e propôs comprar a propriedade para fazer a intervenção necessária. Mas, segundo o coordenador de obras do município, não houve acordo. O dono do terreno pediu 900 mil reais. A prefeitura de Lupercio, no momento, não tem essa condição. A prefeitura entrou com a contraproposta, avaliou esse terreno em 115 mil reais. Ele não aceitou. Em nota, os proprietários negam as acusações e dizem que, há mais de 15 anos, já alertavam sobre a necessidade de uma rede de captação das águas de chuva, mas que nunca foram atendidos por nenhuma administração pública. O Ministério Público de São Paulo deu à prefeitura de Lupercio um prazo de 90 dias para implantar um projeto de drenagem que controle a vossoroca, além de um plano para a recuperação ambiental da área afetada. Enquanto o poder público discute sobre responsabilidades, são os moradores que sofrem com as vossorocas. No interior do Maranhão, Dona Maria chora a morte do filho, Márcio, que tinha 33 anos e morreu dentro de uma cratera. Ele voltava para casa de moto quando foi arrastado pela água e caiu dentro da vossoroca. Não tem um dia que eu não me lembro, principalmente o dia que está chovendo. É o dia que eu me lembro mais ainda dele, porque foi terrível nesse dia. O buraco fica bem ao lado da casa de Dona Maria. Se para os moradores de Buriticupu, as vossorocas trazem medo, para ela despertam lembranças e tristeza. Passo todo dia quando eu vou para o meu serviço. É um bom sorro desse. Eu não olho nem para ali, para cá, para o meu buraco quando eu vou passando. Porque eu me lembro muito dele, né?